Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Se alimentar bem, sonhar, viajar Essencial é ver o mar Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar Essencial é conquistar Companhia de amigos, família reunida, um esporte O bem, essencial é praticar Receber flores, ler um bom livro, se declarar Essencial é amar Sair da rotina, sorrir, caminhar O essencial é relaxar Fisioforma, essencial A partir de agora você vai ficar muito ligada aqui no TPM Nós vamos falar sobre as doenças autoimunes As mais comuns e as mais temidas Fique ligado que é interessante Música 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 Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM Estamos recebendo o reumatologista Dr. Flávio Petean Que vai nos explicar a respeito das doenças autoimunes Doutor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa É sempre um prazer estar aqui com vocês, Zezé, Lu E é muito divertido recebê-lo Obrigado Faz tempo que você não vem Mas pra falar sobre um assunto muito sério Muito sério Muito importante Que são as doenças autoimunes, Flávio Agora me fala uma coisa, vamos esclarecer pro pessoal O que que são doenças autoimunes? A doença autoimune, ela engloba um monte de patologias Então vamos traduzir o nome Autoimune É uma doença onde o seu corpo passa a produzir anticorpos contra você mesmo Então é uma doença onde o seu corpo destrói ele mesmo É claro que isso não é à toa Isso há uma série de motivos que baseado na doença A gente vai explicando um pouquinho de cada uma delas Mas assim, sumariamente Basicamente é isso É uma doença onde o corpo ataca o próprio corpo Levando a destruição da onde ele ataca Querido, e por exemplo Que tipo de pessoas que no caso se manifesta essas doenças autoimunes? Tem já um quadro? Como é que é? Olha, ela pode afetar qualquer pessoa Mas a grande maioria são as mulheres jovens Ai que bom, estou fora Do início da menstruação até o começo da menopausa Ai Bita, você está fora aí Estou fora Essa é a faixa etária mais comum Pode afetar crianças pequenas, adolescentes, idosos Mas indiscutivelmente essa faixa etária é comum E as doenças autoimunes são muito, muito mais comuns Nas mulheres do que nos homens O que será, Flávio? O hormônio feminino O hormônio feminino Tudo é culpa do hormônio feminino, gente Não, mas isso tem uma explicação Porque o hormônio feminino Ele tem uma certa estimulação nas células produtoras de anticorpos Enquanto que o hormônio masculino Ele tem um efeito contrário Ele diminui a atividade das células do sistema imune Então é por isso que as doenças autoimunes São mais comuns nas mulheres do que nos homens Tem homem? Claro que tem A mais comum é a artrite reumatoide Aquela que deforma as articulações Isso é verdade O lupus eritematoso sistêmico é a mais temida delas Que é aquela que afeta do fio de cabelo à unha do pé Da pele ao coração, ao nervo, ao cérebro E uma doença que também foi colocada Que é o diabetes tipo 1 Inclusive o diabetes tipo 1 Nós somos pioneiros no mundo Quando existem algumas pessoas com diagnóstico De até 12 semanas do início do diabetes tipo 1 Aquele que a pessoa precisa de insulina Existe um grupo na faculdade Que é o grupo do nosso departamento de imunologia Que faz o chamado transplante de medula óssea Isso começou a ser feito há alguns anos E o resultado foi uma coisa maravilhosa Porque pela primeira vez na história Falou-se em cura do diabetes E vários pacientes realmente se curaram É verdade Porque eles deram um terror, né? Diabetes, né, Luciano? É verdade A pessoa tem aquela mancha vermelha no rosto Essa mancha vermelha aparece em mais de 80% dos pacientes 60 a 70% dos casos afeta a pele e as articulações Mas 30% dos casos afeta o cérebro, o coração E o mais temido de todos que é o rim O pulmão também afeta Qualquer parte pode afetar A pessoa começa a fabricar anticorpos contra o cérebro Contra o coração Contra o cérebro E você pode ter, por exemplo Uma... Ficar louca Começar a ter crise convulsiva Ficar esquecida Ficar depressiva Ficar de mau humor Não dormir à noite Ou dormir o dia inteiro Você tem todos os tipos de manifestações possíveis Controle total Completo O mais comum são as pessoas que têm a chamada psicose Quer dizer, são pessoas que ficam totalmente malucas Entre aspas E outra coisa mais comum são as crises convulsivas Que é a epilepsia Nossa, a coisa... Oi, perdão Foi nada A coisa é muito complicada mesmo, né, gente? Mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma Olha só as novidades dela Verão combina com viagens, praia, piscina Mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada Celulite, pelos, amostra Mas pra isso, né, tem a Fisioforma Estética de Resultados Que vai te ajudar Acabou de chegar uma super novidade pra gordura localizada Olha, que congela e destrói as células de gordura Você perde até 25% dessa gordura E já tem resultados na primeira sessão Tem também o Dreamline, né Que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira Quebrando os nódulos de celulite E outros que tratam celulite, gordura e flacidez Tudo ao mesmo tempo Sem contar a luz intensa pulsada SQ O melhor equipamento que existe hoje Tratando-se de depilação Pra você ficar livre de vez dos pelos Praticamente indolor E você pode fazer com total segurança Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma Que tá te esperando com profissionais altamente capacitados E com muito carinho pra recebê-la É só agendar sua consulta e começar seu tratamento Eu acho que é muito essencial pra mulher esses tratamentos Eu acho que ela vai se sentir bem melhor Mais bonita Sabe? Mais aparente A autoestima dela melhora Sabe? Querendo ou não Ela vai se olhar no espelho e vai falar assim Poxa, deu resultado Você viu só? Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta E faça isso muito rápido Porque você vai ficar mais linda ainda do que você tá imaginando Nosso comercial e voltamos já já Se alimentar bem Sonhar Viajar Essencial é ver o mar Sair pra passear Ganhar um abraço Elogiar Essencial é conquistar Companhia de amigos Família reunida Um esporte O bem Essencial é praticar Receber flores Ler um bom livro Se declarar Essencial é amar Sair da rotina Sorrir Caminhar O essencial é relaxar Fisioforma Essencial De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo o reumatologista Dr. Flávio Petean Que está nos esclarecendo, gente A respeito das doenças autoimunes No bloco anterior Nós estávamos falando a respeito do lúpus Porque, Flávio Que existem algumas pessoas Que têm a doença Que descobrem que estão com a doença do lúpus E rapidamente vão a óbito E outras não Outras até convivem Uma vida inteira com a doença Olha, Luciana No passado Só pra você ter uma ideia A sobrevida média De um paciente com lúpus Era por volta de 5 anos Então a maioria dos pacientes morriam Em até 5 anos Hoje As pessoas morrem de velhas Que maravilha Então morre cedo Quem tem uma doença Que a maneira de apresentação Já é extremamente grave E não está num centro Que tenha condições e recursos De tratá-la Porque se você tiver uma doença grave E estiver num centro Que tenha bons recursos A gente consegue salvar A quase totalidade dos quadros O maior problema que nós temos É que as drogas que nós usamos Muitas vezes levam à infecção Então o principal motivo de morte Nas doenças que nós tratamos São os efeitos colaterais Da medicação Que é a infecção Agora, querido Fala uma coisa pra mim Você falou Quanto mais Aliás, toda doença Quanto mais cedo você correr Melhor o resultado Mas pra isso Eu queria que você dissesse pra gente Quais são os sintomas Que uma pessoa Pode se alertar rapidamente Em relação às doenças autoimunes Num contexto geral Essa é uma excelente pergunta, Zezé As doenças autoimunes São doenças que levam à inflamação Então as dores nas juntas Aquelas que incham as articulações Avermelha as articulações Acorda pela manhã Com a sensação de que as juntas Estão enrijecidas Essa é uma dica As manchas na pele Em áreas expostas ao sol É outra dica Principalmente do lúpus Existem outras doenças Que também fazem isso Arrocheamento da ponta dos dedos Quando mexe com água fria Quando está ansioso Ou quando o clima está frio Isso chama-se fenômeno de Renu Algumas mulheres têm isso normalmente Mas cabe ao médico saber Quem é normal e quem não é normal É verdade Então eu acho que... E o vitíligo também seria uma doença autoimune considerada? O vitíligo é uma doença autoimune Mas essa é de causa totalmente desconhecida O que se sabe do vitíligo É que os pacientes que o têm Têm um QI acima da média É Então não pode ser entrevista Ai, não vou pegar nunca essa Graças a Deus O vitíligo é uma doença Onde o corpo Produz um anticorpo Que ataca a camada Que dá a cor na pele Que é as células Que produzem a melanina Que é o melanócito É uma doença Que tem alguns tratamentos hoje Mas é uma doença que não afeta nenhum órgão interno É exclusivamente estética Menos mal, né? Menos mal Menos mal Bom, os tratamentos dessas doenças autoimunas Então você disse que está bem sofisticado Existem recursos que eu acho que aí vai dosar São os medicamentos E as sequelas que esses medicamentos vão acabando com a pessoa Com esse processo inflamatório Efeito colateral Nós temos hoje uma gama muito grande de recursos Como você falou, drogas sofisticadíssimas Que é chamadas drogas biológicas São drogas de última geração Você constrói no seu laboratório Na indústria farmacêutica, claro Anticorpos ou receptores específicos Injeta na pessoa Então você engana aquela substância E ela liga-se no remédio e não no corpo Então você tem hoje uma gama muito grande São drogas caríssimas Mas muitas delas O Estado fornece gratuitamente para os pacientes Olha aí gente, interessante É claro que essa droga não são para todos os pacientes Mas aqueles que necessitam Nós que tratamos de lúpus Por bem ou por mal A gente consegue que o paciente tome a medicação Classicamente a gente usa drogas que protejam a pele E drogas que reduzam a inflamação Mas há pacientes que necessitam não Bem Flávio, a pessoa que apresenta uma doença autoimune Ela pode herdar isso de alguém? Do pai, da mãe? Vereditário, genético? Vereditário, como é que é? Excelente pergunta, agradeço Na verdade, as doenças autoimunes Eu faço uma brincadeira Tem quem pode, não quem quer Ou seja, você nasce com uma predisposição genética E agentes externos desencadeiam a doença Classicamente, estresse físico e emocional Então, uma separação do marido Uma perda de emprego Um atropelamento Uma surra Uma reprovação Isso muitas vezes funciona como gatilho Não como a causa da doença Então, indivíduos que são geneticamente suscetíveis Esses agentes externos Incluindo também as infecções Podem desencadear a doença Mas não é uma doença Que se você é mãe e tem lúpus O seu filho não obrigatoriamente vai ter E artrite e outras doenças Não é comum mãe e filho Não é comum É uma preocupação amena, gente O que você passa é a predisposição Não a doença Se ele vai ter o gatilho e absorver bem as coisas da vida ou não Ele que cuide bem da cabeça Né, Luciana? Administrar os problemas Cláudio, muito obrigada mais uma vez Ficou tudo muito claro pra gente, né, Zezé? Querido, amei te ver e a tua explicação Obrigado, Guilherme Um beijo a todos Pessoal, beijos, até mais Música 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 Música